Música Você já recorreu a esse recurso ou já viu alguém recorrendo ao recurso da balinha? Ah sim, pode. Você vai descovar o dente, né? Depois vai lá e a balinha achando que vai resolver o problema do mau hálito, né? Aliás, essa é a reportagem do Balanço Geral, né? Tá bem carinha do Balanço Geral. Pois é, então. Roubei de você. É porque hoje é o dia de combate ao mau hálito. Então a gente resolver falar sobre esse assunto... Bafo de onça. Bafão de onça. O problema é que essa balinha não resolve nada, gente. Tem gente que tem e não sabe, não sente, não se toca, né? A gente tá falando do mau hálito que atinge grande parte da população brasileira, às vezes por problemas no estômago. Hoje, no dia de combate ao mau hálito, vamos ser mais amigo do seu amigo ou companheiro de trabalho. Se ele tiver esse odor tão desagradável, dê um jeito elegante de dizer a ele sem magoá-lo. Vamos ver. Que situação constrangedora. Quando alguém à nossa frente está com aquele mau hálito, fica difícil até pra conversar. Um problema capaz de destruir a autoestima e promover o isolamento social. Eu faço um pouquinho, né? Assim, tá incomodando muito, disfarça. Assim que a gente faz. É difícil, né? É difícil, é complicado. É, é difícil, né? Porque tem vários produtos que a pessoa pode usar também que é bom pra gente se prevenir. Mas o que que vamos fazer, né? Não se amadivinhar quem tem mau hálito e quem não tem. Às vezes eu até prendo a minha respiração, né? Porque a gente tem que ser um pouco educado, né? E às vezes se é um amigo, uma amiga, eu procuro falar de um jeito que não vai magoar a pessoa. Porque às vezes a pessoa se sente chateada, né? Ah, eu só fico um pouco mais de um lado assim, que não pega a frente da pessoa e fico conversando normalmente. Eu disfarço, não deixo que ele percebe. Fica só de ladinho. É, não fico assim de frente que vem, eu fico mais de lado. É difícil, né? É, mas vai fazer o que? Eu não posso dizer pra pessoa, você tá... Não dá, não tem como. Realmente não é fácil. De acordo com a Associação Brasileira de Halitose, o mau hálito, seja de forma ocasional ou crônica, está presente em pelo menos 30% da população brasileira. O que representa quase 57 milhões de pessoas. E engana-se quem acredita que o cheiro desagradável que sai da boca é provocado pelo estômago. A dentista alerta. Mais de 90% dos problemas de mau hálito estão diretamente ligados à saúde bucal, à falta de higienização. Vem da higienização precária, vem das próteses mal adaptadas, das restaurações, das próteses quebradas. Mais 90% é oral. Sobrando, em segundo lugar, vem as vias aéreas superiores. Em terceiro lugar, o gastro. Então, ficando só 3% a parte gástrica. E as famosas balinhas e chicletes como forma de tapear o mau hálito não melhoram muita coisa, não. Imagina você estando com mau hálito e ainda juntar uma bala. Então, são dois fatores que não tem nada a ver. Então, é melhor você ter uma necessaire escondida no carro, escondida na empresa, corre lá no banheiro e escova. É melhor você fazer isso do que juntar uma bala grudenta, soltando açúcar ali, que é mais um fator que vai estar sendo associado para aquele mau hálito. Estudos apontam que a incidência de halitose na população brasileira é de 17% na faixa etária de 0 a 12 anos, 41% de 12 a 65 e 71% acima dos 65 anos, devido à redução das glândulas salivares. Por isso, a disciplina de higienização tem de ser constante, assim como é necessário também desmistificar o mau hálito e passar a encarar-o apenas como um vilão que precisa ser combatido diariamente. É desagradável e geralmente ele é o último a saber, o dono do mau hálito. Então, é aquela coisa de que fica naquele constrangimento, né? Todo mundo ao redor da pessoa fica sabendo que ele está com o mau hálito, menos ele. Então, gente, vamos ser amigos, né? Chama no cantinho, se você tem um relacionamento legal com aquela pessoa, chega, olha, tá um pouquinho. E vamos encarar isso de uma forma natural, porque acontece, todo mundo pode acontecer de ter mau hálito em determinado momento. Diagnosticado, tem tratamento. Coloca a língua para fora, na hora da higienização, põe a língua para fora, escova, existem várias escovas especiais. Quem passa essas escovas especiais é o dentista, não adianta ficar lá perdido na frente da gôndola, vai ficar com um pontinho de interrogação na cabeça. Então, precisa ter orientação profissional. Você viu aí na reportagem, apenas 3% das ocorrências de mau hálito são provocadas pelo estômago. Dessa eu não sabia, né? 90% são provocadas em decorrência da má higienização da boca. A Associação Brasileira de Halitose tem um serviço de SOS Mau Hálito, que envia e-mails ou cartas de conscientização para evitar situações constrangedoras e ajudar pessoas com o hálito alterado a encontrar a melhor solução para o problema. No nosso portal, você encontra um atalho e endereço do site da Associação Brasileira de Halitose. Acesse msrecoa.com.br Acesse msrecoa.com.br